Pode? Pode? Página? Página 50? Vamos! Ih! Olha ali a página 50. 3. Utilize os dados do exercício 2 para responder as questões A e B. Não tem o que fazer, né? Tem que voltar. Página 49, portanto. E eu juro que foi sem querer. Até poderia ter feito propostamente para acrescentar uma página sem querer, né? Fingir que é sem querer. Mas, de fato, foi. Pois não. Sim. Não, não. É porque, assim, na verdade, ó... Apesar disso ter acontecido, o colega percebeu que isso não era verdadeiro, né? Eu sempre falo para vocês. Nunca confie em um desenho de vestibular. Confie nos números. O amigo estava dizendo o seguinte, ó. No meu aqui, tá vendo? Deu uma abaixadinha nesse cara, certo? Pelo desenho da UFSC, ele não deixou claro que isso aqui abaixou e aquele lá levantou. Certo? Né? Digamos que não é um erro. É um detalhe que o desenhista ou que o físico que criou a questão não se deu ao luxo de representar. Mas não daria para... Eu não sei se chegou a ser proposital. É até possível que tenha sido para o aluno não achar que a pressão... Que depois que mudou para a cidade de B, a pressão na garrafa diminuiu, né? Pode ter sido proposital. Pode ter sido. Mas acho que não. Acho que foi um descuido, talvez. Mas tu vê, né? Isso no vestibular tu não consegue nunca anular a questão por causa disso. As vezes erros mais graves tu não consegue anular a questão. Ainda mais um negocinho desse que não interfere no raciocínio da questão. Mas parabéns. Eu gosto de anular observadores. Sempre que possível, façam essas observações. Isso é muito importante. Questão 2 para nos habilitar a fazer a questão 3. A acumulação da figura a seguir contém líquido incompressível que está retido pelo êmbolo 1 de área igual a 10 cm² e pelo êmbolo 2 de área igual a 40 cm². Se a força que é F1, se a força F1 tem módulo de 2 N, a força F2 que manterá o sistema em equilíbrio tem módulo igual a, deixa eu ver, desenho mais ou menos assim, tem um tipo de líquido incompressível, por exemplo, água. Aqui é o êmbolo 1, ele é móvel, ó, ele é móvel, aí vai ter uma forcinha atuando nesse êmbolo 1, ele fez um cortezinho ali, vai ter uma forcinha que ele chamou de F1. Aqui o êmbolo 2 circular também é móvel e certamente tem que haver uma força F2 para que o líquido continue preso ali nesse sistema. Ele diz que a força F1 é 2 N, aí ele pergunta qual é a força F2? E ele ainda falou a área 1 é 10 cm² e a área 2 é 40 cm². Se é o mesmo líquido que está parado, eu posso garantir o que sobre a pressão no ponto 1 e no ponto 2? As pressões são? Como é que se calcula uma pressão? Força sobre área igual a força sobre área. A força 1 é 2. Tu vê, ó, pra ficar no sistema internacional deveria ser Newton por metro quadrado. Mas se eu tenho uma igualdade, eu não vou usar transformacionalidade nem na esquerda nem na direita, isso acaba se compensando. Então eu vou usar em centímetro mesmo a área. Força 2 eu quero descobrir e a área 2 é 40. Vou cortar os zerinhos, 2 vezes 4. Por que a força 2 é 4 vezes maior que a força 1? Porque a área 2 é 4 vezes maior que a área 1. Prensa hidráulica, certo? Show de bola. Acabou? Acabou? Acabou. Porra! Letra C. Guarda que estava aquecendo, porra! Brincadeira! F1 sobre F2 é F1 sobre F2. Isso, isso eu poderia... Ah, se eu poderia inverter os dois lados, né? Eu poderia inverter os dois lados. Poderia, poderia fazer um algebrismo ali na fórmula, né? F1 sobre F2 é igual a 1 sobre a 2. F1 sobre F2 é igual a 1 sobre a 2. Isso não funcionaria, sem problema nenhum. Embora a fórmula venha das expressões três igualadas, né? Show de bola! Boa colocação! Valeu, galerinha! Muito obrigado pela pasta e pela atenção. Até mais!